Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer uma sobremesa agora Eu peguei essa receita e achei muito boa Muito interessante mesmo, viu gente? Muito boa, muito boa mesmo Então, bem saudável, sabe? Então eu vou fazer Vamos fazer Aqui nesse pirex eu vou colocar duas gelatinas do sabor que você preferir Eu estou fazendo de morango Duas de morango aqui Vou colocar uma xícara e meia de água quente Viu? Ó Uma xícara e meia de água fervendo Água quente, né? Ó, a água está esquentando aqui, ó Ó, já esquentou a água Ó, vou colocar aqui Uma xícara Uma e meia de água fervendo Viu? Ó Agora eu vou misturar bem, vou dissolver bem ela aqui, ó E vou levar para a geladeira, tá? E ela vai ficar gelando até ficar bem firme Viu, pessoal? Ó, pessoal A gelatina já está Já está firme Agora eu vou cortar Ó, eu vou cortar a gelatina E tirar daqui do Do repratário, né? Ó Aí, agora eu vou tirar daqui Vou tirar daqui Vou colocar nessa forma aqui, ó Que eu untei com óleo Para não grudar, né? Ó Vou colocar aqui Isso é muito bom, né, gente? Muito gostoso Ó Ó Ó, agora eu vou deixar guardadinha ali Reservada Ali na geladeira E vou bater Continuar com a receita, tá? Ó Ó Espalhar bem aqui, ó Aí, agora eu vou continuar com a receita Eu vou deixar na geladeira Viu? Ó, pessoal Aqui no liquidificador Eu vou colocar Duas gelatinas Dois pacotinhos Ou caixinha Você que sabe, né? Do sabor que você quiser Aqui eu estou colocando de abacaxi Tá? De abacaxi Agora duas Duas xícaras de água quente Fervendo Viu, gente? Ó Ó Duas xícaras de De água Fervendo Agora eu vou bater Depois que eu bater Isso aqui Eu vou colocar Três caixinhas De De creme de leite Ó Aqui tem três caixas Tá? Aí eu coloco aqui Depois que eu bater Aqui Eu coloco E dou Um batidinho Só pra misturar O creme de leite Tá bom? Daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês Ó, pessoal Aqui eu bati Duas gelatinas Duas xícaras de água Fervendo E três caixinhas De creme de leite Agora eu vou colocar Aqui na gelatina Tá? Olha pra vocês Aqui Que maravilha Que é isso aqui Não leva açúcar Viu? Olha que benção Olha, maravilha Viu, gente? Faz aí, pessoal Olha aí A gente dá um batidinho Assim, ó Viu? Agora vai pra geladeira De novo Até afirmar E ficar bem firme mesmo Pra gente cortar Viu? Fica igual uma mousse Maravilha Tá? A hora que tiver Firminho Eu já mostro pra vocês E aí a gente vai cortar Tá? Ó, pessoal Já tá pronto Olha que beleza Gente Olha que lindo Que lindo, hein? Que sobremesa Maravilhosa Viu, gente? Quanto mais ficar Na geladeira Melhor Tá? Só que o meu Já tá tarde Então eu Tirei rápido Olha que beleza, gente Olha que lindo Viu? Vamos cortar, pessoal? Olha que sobremesa Mais bacaninha, gente Nossa Nossa Sobremesa gostosa Boa de fazer Fácil demais Né? Olha aqui Só que se ela ficar mais tempo Na geladeira Melhor ainda Viu, pessoal? Olha aqui Que linda Olha Olha, gente Que delícia Hum Nossa Arrada Gostosa Maravilhosa Olha aí, ó Tá, pessoal? Agora eu vou voltar Com ela pra geladeira Pra ela ficar Bem firme mesmo Tá? Ó Faz aí Muito boa mesmo Não leva açúcar Não leva leite Ótima Viu? Muito boa mesmo Essa sobremesa Então, gente Por hoje é só Nosso vídeo de hoje Foi este Espero que vocês gostem E façam aí Na casa de vocês E comente comigo Tá? Ó Muito fácil de fazer, né? Facílima de fazer Muito fácil mesmo Não gasta nada É uma sobremesa E é uma sobremesa Que dá pra bastante Pessoas Né? Então tá, gente Fiquem todos com Deus Um beijo no coração De todos que acompanham Nosso canal Não esquece Não esquece, gente De ir para o meu canal Tá? Embaixo aí Eu não sei Porque pra mim Não aparece Mas acho que tem Uma estrela Ou mais estrelinha Embaixo do vídeo Você clica Você clica Pra ir para o meu vídeo É um pontinho Que vocês vão dar Pro meu canal É os canais Que estão bem fraquinhos Então o YouTube Tá dando essa chance Tá? Então, gente Não esquece, não Além de deixar o like Pra mim É... Faz isso por mim Tá bom? Pro meu canal Tá, pessoal? Beijo Fiquem todos com Deus Tchau